Fala aí galera, pra quem não me conhece, eu sou o Zeque e hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal E como vocês viram pelo título, hoje eu vim trazer a nova versão do Bad Lion de 2022 Rapaziada, exatamente, eu vou tá falando sobre algumas coisas que vão alterar no Bad Lion E eu já vou dando logo um spoiler aqui, logo de início, vai ter alterâncias no FPS pra mais Eles vão dar uma forma de optimizar mais o FPS e vocês já vão entender o porquê que eu vou tá falando nesse vídeo, beleza? Mas antes de ir pro vídeo galera, eu tenho que anunciar pra você um giveaway que eu vou fazer aqui nesse vídeo né Então se você quiser participar, é só você deixar o seu like e comentar o seu like É o giveaway do que, Zeque? De uma capa minha do Bad Lion Pra quem não sabe, eu sou parceiro do Bad Lion, inclusive se você quiser adquirir a minha capa com desconto né Com 10% desconto, acessa o link da descrição aí, beleza? Porque tem a minha capinha lá, RGB, essa capinha que vocês tão vendo na tela aí Então vai lá e compre quem tiver condições, beleza? Tem aí a promoção aí usando o meu link, beleza? Bom, voltando pro próximo vídeo, a gente vai tá falando sobre o novo Bad Lion E eu quero muito like de vocês, se vocês deixarem bastante like Eu vou trazer a nova versão do Bad Lion que lançou esse mês né Que é 3.2 pra Minecraft Pirata, beleza? E também vou ensinar vocês a colocar cosméticos dentro do Bad Lion no mesmo vídeo do Pirata Pode ser? Então deixa bastante like aí pra tá fortalecendo Se eu ver que o vídeo pegou um feedback bem positivo né Tô fazendo um sorteio aqui pra vocês Então mano, deixa o like aí, fortalece bravíssimo aí o canal Que eu vou tá fazendo mais vídeos, mais conteúdo pra vocês Que eu sei que vocês gostam Bom galera, eu não vou ficar enrolando muito vocês Então bora lá pro vídeo Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é como acessar a nova versão do Bad Lion Que é a 3.2 Então eu vou ensinar vocês aqui, é bem simples Você abre o launcher aqui E vale lembrar né velho, se esse vídeo bater bastante like Eu vou trazer a versão Pirate X pra vocês Então bora que bora, deixa o like aí que não deixou Você clica aqui em beta e clica aqui ó BLC3, tá vendo? Ativa essas duas opções E ativa o Optifine também pra ficar né, da hora E clica aqui em iniciar E já era cara, você já vai iniciar com a nova versão Entrei aqui Lembrando que essa versão não é de 2K e 22 ainda galera Essa versão aqui é a nova versão 3.2 que lançou Aqui na página inicial não mudou nada Tipo, tá normalzinho em tudo Né, tem aqui story, os cosméticos Enfim, foi adicionado alguns novos cosméticos Mas não mudou muita coisa Algumas alterações que teve foi aqui ó Por exemplo, quando você vai entrar no servidor Vamos entrar aqui por exemplo na Red Sky Tá vendo a tela de login? Mudou E ficou muito mais rápida Isso aqui deu uma optimizada muito braba Você literalmente ficava esperando um tempo pra entrar Principalmente no Hypixel né Demorava muito pra entrar E olha só a rapidez que tá entrando em qualquer servidor Literalmente tá muito rápido Então é um dos pontos positivos aí Que trouxe pro Bad Lion né Essa atualização de 3.2 O que mais que mudou? Cara, não teve tantas alterações assim né Deu uma alterada aqui na... No layout aqui do... Por exemplo, nesse layout aqui né Alterou algumas coisas Foi adicionado mais opções E eu vou deixar uma print na tela aqui Vai ser da versão de 2K e 22 Como que vai ser o layout e tudo mais Vou deixar essa print aí pra vocês na tela agora Tá vendo? Esse layout vai ser do novo Bad Lion de 2022 Então já tá em um dos spoilers Mas enfim, agora vamos tá falando sobre os FPS Que vai tá optimizando muito na versão de 2022 E eu já vou explicar pra vocês agora Agora que eu já falei um pouco dessa nova versão que lançou esse mês Da 3.2 Eu vou falar agora da versão de 2022 O que pode ser alterado Enfim Vale lembrar que essas informações que eu vou tá passando Não é 100% de certeza Beleza? Pode ser que eles façam alterações Enfim Também não é de uma fonte de dentro do Bad Lion Aquela print que eu coloquei na tela sim é do Bad Lion Mandaram lá no grupo de parceiros e tudo mais Coloquei pra vocês aí ver como que vai ser o novo layout Agora as informações que eu vou passar aqui pra vocês Pode ser que não aconteça Porque é de uma informação... É de uma pessoa né Então pode ser que tipo, sei lá Não é o dono do Bad Lion afirmou isso Entendeu? Então pode ser que não aconteça Pode ser que muitas coisas aqui aconteçam Pode ser que algumas delas não aconteçam Mas vamos torcer que tudo que eu vou falar agora aconteça Inclusive a questão do FPS Beleza? Bom, vamos começar pelo mais importante que é o FPS então Beleza? O FPS do Bad Lion Você está ligado que não é um dos FPS que é mais optimizado aí É... ele fica aí entre... tipo Ele aumenta bastante o FPS Mas se for pegar ele e comparar com o Lunar Ele acaba perdendo pro Lunar E pra isso eles resolveram criar uma nova forma de optimizar todo o client em si Então essa nova versão de 2022 Segundo essa fonte aí que eu peguei né Dessa pessoa Eles vão estar reformulando todo o client E vão estar optimizando com o Optifine Ou vão estar criando um Optifine deles Próprio deles, entendeu? Então vocês conhecem o Optifine hoje Que é... é um... é um arquivo que optimiza todo o seu Minecraft pra mais FPS né Então, ele me falou que o próprio Bad Lion pode criar, sei lá Bad Optifine, tá ligado? Eles podem criar um Optifine próprio deles Pra estar optimizando mais que qualquer outro tipo de client Sim rapaziada Isso aí é muito legal, segundo ele Pra quem não sabe, o Bad Lion já tem um... um... um sistema de... de skin realista Né, pra quem não sabe tem skin 3D Eu não lembro mais ou menos, mas eu vou deixar print na tela pra vocês E sim, isso faz total sentido Já que já tem skin realista Porque não ter, né, os cosméticos realistas Isso faz total sentido né galera E bom, essas são algumas informações que eu recebi É, sobre o layout Eu já coloquei print na tela pra vocês lá O layout dos mods Não tenho mais informações que isso Não tenho mais informações que foi passada e tudo mais E eu também não posso ficar passando muita coisa pra vocês aqui também rapaziada Beleza? Porque senão eu tenho parceria com eles Eu posso perder a parceria Fechou galera, então é isso E outra dúvida que a galera tinha também É a respeito do... de eu estar divulgando outros clients Galera, existem duas maneiras de parceria com o Bad Lion A parceria normal, a simples E a parceria avançada A minha é a simples Eu optei pela simples Porque eu quero divulgar outros clients Entendeu? Se eu pegasse avançada Eu não poderia divulgar nenhum outro client Então eu peguei ela de boa Entendeu galera? Mas é isso Outra teoria também galera É a questão do PVP Eles estão produzindo um novo mod Né? Não sabemos o nome Pode ser sei lá PVP Sei lá Animação PVP Jogando com o Bad Lion Jogando Tirando um PVP Insano E mano Literalmente você vai combando todo mundo aí Cara E lembrando que isso não é cheat Galera Isso vai mudar na sua visão Na hora de tirar PVP lá Vai estar diferente Mas Na visão dos outros parceiros Cara Você não vai estar tipo De hack Entendeu? Então vai ser só uma alteração na sua visão Que vai estar facilitando a sua jogabilidade E outra Você não vai transformar também Em um pro player Você vai ser um jogador normal Porém com uma Uma diferença ali na hora Na sua jogabilidade Né? Então isso é bem legal Bem interessante É o seguinte Pra quem tá assistindo até agora Eu resolvi dar mais chance Pra ganhar o giveaway Comenta Bad Lion 2K22 Beleza? E seu nick do lado Que na hora de sortear Eu vou colocar Né? A palavra chave Bad Lion 2K22 Tudo junto Como prioridade Pra ganhar o sorteio Né? Ganhar o giveaway aí Então mano Comentem aí Pra ter mais chance E deixe seu like Né? Quanto mais like Vai que eu sorteio mais Vai que eu faço mais giveaways de capa Não só esse Beleza? Então bora que bora Comentem bastante Deixem bastante like Mas é isso O Bad Lion também Ele vai focar também Em versões mais atuais Né? Vai trazer mods Pras versões mais atuais Bastante coisa interessante Né? Bad Lion já tava fazendo isso Bad Lion e Lunar Já tão fazendo isso E essas informações Que a gente tem até o momento Galera Informação aí De aumentar FPS Beleza? PVP E cosméticos realista Mano Muito interessante mesmo E pra vocês que querem Os cosméticos oficial Do Bad Lion Client Eu vou deixar aí no comentário fixado O meu site roxo Lá você pode assistir lives 24 horas Né? Você pode deixar a live aberta No seu computador E você vai farmando pontos E você pode trocar por diversas coisas Inclusive cosméticos no Bad Lion Então vai lá Começa a farmar Troca em premiação Beleza? Tamo aí com uma promoção Velho Coloquei até dinheiro na lojinha Você pode resgatar 10 reais Marcar o pago 20 reais Marcar o pago Então vale muito a pena Você tá assistindo lá Tem tanta premiação Dá uma passadinha lá Segue nós Vale lembrar também Quem vira sub Já recebe Minecraft Regedit Tweaker Cosméticos do Labemod Todos os cosméticos do Labemod Então mano Vale muito a pena Você tá virando sub Com Amazon Prime Que é 9,90 Você pode dar um sub de graça Então é isso Esclamação sub lá Esclamação Prime Ainda mais eu Que entrei como parceiro deles Agora Então mano Deixem aqui nos comentários O que você achou Desse vídeo O que você achou Dessas atualizações Do Bad Lion Se você joga no Bad Lion Também Qual o cliente que você utiliza E o que o cliente Precisa fazer Pra você ir pra ele Né rapaziada O que o cliente Tem que ter Pra você estar jogando nele Deixa aqui nos comentários Porque eu sou parceiro E eu posso estar indicando Todas essas Essas ideias Para a equipe Do Bad Lion E eles podem estar Colocando em prática Então deixa aqui nos comentários Que é muito importante Pra você estar ajudando O próprio cliente E também estar ajudando Aqui o vídeo Aqui o canal Se inscreva 60k de inscrito Tá logo aí A gente vai bater 60k E a gente vai fazer Logo um especial Brabíssimo pra vocês Vai que a gente sorteia Todos os cosméticos Do Bad Lion Client Nossa E esse louco Né rapaziadinha Então fortalece No like Brabíssimo Fortalece muito aí O canal Se inscrevendo Ative o sininho Das notificações Durante essa semana Galera Eu vou postar um vídeo Também Mostrando pra vocês As minhas configurações Do Bad Lion E eu sei que é um vídeo Que não vai trazer Tanto feedback Mas eu tenho umas configurações Que inclusive Eu não tô usando Nesse videozinho Que eu gravei Nessa gameplay E eu tenho umas configurações Que aumenta bastante o FPS Deixa simular Do lunar Né Então se vocês quiserem Deixem bastante like aqui Eu vou estar postando Esse vídeo na verdade Vou até gravar ele Após Quando eu terminar de gravar Esse vídeo Que eu começo a gravar ele Fortalece pra Bíssimo Aqui no like Que em breve vai sair Aqui no canal Beleza Lembrando que Se vocês deixarem Bastante like Eu vou trazer a parte 2 Aqui Onde eu vou estar Vazando algumas coisas Vou pedir autorização Pra galera do Bad Lion Pra trazer informações Exclusivas De 5 mil likes Eu sei que é muito difícil Mas mano Bora 5 mil likes Eu vou estar fazendo Isso pra vocês Beleza galera Mas é isso Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Já se inscreva aqui no canal Se você não for inscrito Ative o sininho das notificações E é nóis Valeu E fui